Música Alô, alô, seja bem-vindo ao programa de... Não é de entretenimento, é de aconselhamento que eu faço! É, reflexão! De reflexão! Poxa vida, que bonito! Olha os amiguinhos aqui, olha só que amor, gente! A gente sempre começa assim, se amando, termina a sua diante! A gente se gosta muito! Daqui a 30 segundos vocês vão ver outra cena aqui, mas vamos então a pergunta lembrando que nem sempre o que eles dizem é o que realmente eles pensam, é pra dar vários tipos de opinião pra você saber que tem muitos caminhos e que a maioria é errada e às vezes só tem um certo, tá bom? Então vamos à pergunta agora, vocês estão preparados? Vocês vão se respeitar, vai ser tudo bonitinho, vão se comportar dessa vez? Então vamos lá, vamos pra pergunta! Oi gente, meu nome é Kari e a minha pergunta é O que eu faço quando meus pais não aprovam meu namorado mesmo em medicina da igreja? Muito bem, muito bem, vamos lá então, e aí? O que vocês aconselham a esta pessoa a fazer em relação aos seus pais? Muito simples! Se pergunte o porquê, porque ser da igreja não é garantia que ele seja uma boa pessoa Então procure analisar certinho pra ver o que você tá fazendo com a sua vida Ah é? Será que é assim mesmo, né? Perfeito, claro! Mesmo ele sendo da igreja, estando num namoro cristão, saudável, ele não só obedece aos pais e pronto Onde há dúvida, não há certeza Mas se ele termina aquele... Claro! É aí que eu vou anotar essa no meu Twitter, pastor! Vamos segurar essas meninas... Fala, Sérgio! Fala! Olha! Vamos passar as meninas, vai! Fala! Segue no teu namoro, porque ele sendo da igreja vai ser muito bom pra você Pergunta dos teus pais, com todo respeito, educação, carinho Quem te manda medo? Se eles acham melhor você namorar alguém de fora Não vai ser... Você vai ver a resposta do que você... Fala, bebida, fala! Olha... Você tá marrando a cara dele, agora... É porque é engraçado... É engraçado rir dos outros Irmã... Ó, não, é sério, o negócio é o seguinte, ó Mamã e papai falam... É porque já sabem, entendeu? A voz de Deus, muitas das vezes, vem pela mãe e pelo pai Então, se ela falou, não é bom, não é bom, cara Vai lá entender esse negócio Muitas vezes, nem sempre é sempre Entendeu? Olha, assim também como não há dúvida, não há certeza, não há dúvida Ou seja... Mais uma opinião do Twitter Tá, e aí, qual é a definição aqui pra dar o conselho certo? Obedeça a mamãe e papai Namora direitinho e verifica, vai observando, ó Pra ter certeza se o pai e a mãe falaram Mãe e pai, é voz de Deus Veja se ele preste também Não namora, não vai dar pra terminar e ficar vendo se ele preste Vai saber com bola de cristal Quem fala é pai e mãe que tá ali Não falei que ia acabar com a batalha de novo? Não falei que eles iam virar inimigo de novo? Vocês podem se dar as mãos agora no tom do programa? Vocês podem se dar as mãos? Olha que... Olha que... Olha que... Essa semana não vai dar só pra semana que vem com os pastores e com a Bíblia A gente resolve esse problema e você segura as pontas aí Não vai brigar em casa pra você saber qual é a melhor resposta Enquanto isso, essa semana você decida Ou ela, ou ela, ou ele E daí você coloca a sua opinião ou alguma outra também Tá bom, gente? Agora eu vou resolver o probleminha de briga deles aqui E a gente volta mais na próxima semana Um grande abraço pra você aí! Tchau! Tchau!